Música Amigo colorado e você que torce para outro clube, seja muito bem-vindo ao canal. O Inter anda assustando muita gente. Jornalistas do centro do país, Jornalistas do Rio Grande do Sul andam assustados. E não é interessante para a imprensa azul aqui ver um Inter forte e competitivo com chances reais de títulos importantes. A começar por o título gaúcho que nós temos que mandar na nossa terra. Não ganhamos nada, é verdade. Ainda não ganhamos nada. Mas que o Inter venha assustando muita gente, isso é fato. Agora andam falando que o presidente do Inter está gastando o dinheiro de meio século em um ano. O dinheiro de uma vida, o dinheiro de 50 anos, tudo de uma vez só. Queria lembrar para essas pessoas, para esses críticos enrustidos, esses gremistas enrustidos, que o Inter não está gastando dinheiro de 50 anos em um ano só. Isso é um investimento, a curto prazo, para ver o Inter campeão. É preciso, e nesse sentido, eu acho que o Alessandro Barcelos está certo. Tem que gastar muita grana, porque o Inter não é um clube pequeno, onde existe paciência para ter um projeto, para fazer o clube crescer, formar jogadores. Não, nós temos urgência. Chega daquela história onde o Alessandro Barcelos errou e errou muito, trazendo jogadores para recuperar aqui. Trazendo jogadores nabas, ganhando meio milhão de reais nabas. E isso não está acontecendo mais. E parabéns ao Alessandro Barcelos. Acabou essa história de análise de não sei o que do capa. Acabou. O que faz um time forte é trazer jogador bom. E acabou, isso é fato. Não adianta ficar teorizando sobre números frios de jogadores que foram analisados por uma inteligência artificial, por outras pessoas que estão atrás de um computador que talvez não entendam nada de futebol, apenas de números. Isso acabou. E está certo, está muito certo gastar toda essa grana, porque o Inter agora vai aumentar certamente o número de sócios. Temos que agora, agora temos que fazer torcedores colorados. A nossa parte, nem que seja 10 reais, nem que seja 10 reais, vamos nos associar para fazer um Inter cada vez mais forte. E quem fez o Inter ser o que o Inter é, foi o povo, veio do povo. Está nas nossas mãos agora. O Inter mais forte está nas mãos do torcedor colorado. Eu sei que a maioria dos torcedores, nós somos de origem humilde. Isso é fato, nós somos de origem humilde. Mas assim, nem que seja 10 reais, que eu sei que para algumas pessoas 10 reais também vai fazer falta. Mas para muita gente aí, sabe, gasta 10 reais num refrigerante, numa bobagem, qualquer... Cara, 10 reais. Vamos ajudar o Inter em... Vocês viram o apelo do Borré, sejam sócios. E o Inter tendo, imagina, milhões de colorados, imagine, imagine, meu amigo, milhões de colorados se associando a 10 reais, isso é muita grana. E é um investimento, porque nós estamos vendo que antes... Antes, claro que não existia essa mobilização caindo fora para a Globo, pagando o salário de Edenilson, de Rodrigo Dourado, de Nabas, que eram ditos craques. Existiam torcedores apaixonados por essas Nabas e o Inter perdeu muito tempo. Então, é preferível gastar o dinheiro de 50 anos montando um time que vá em um ano, dois anos, ganhar títulos. O Inter vai, com certeza, vai ganhar títulos com esse time. A não ser que forças ocultas da CBF, que eles não queiram dar o título para o Inter, se eventualmente nós estivermos ali pau a pau com o Palmeiras ou o Flamengo. Mas, assim, tirando na normalidade, na bola, não digo que o Inter vai ganhar o Brasileiro, mas temos muita chance. Temos muita chance. Então, na bola, o Inter vai pau a pau com o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, que eu vejo que são esses os clubes que podem atrapalhar a vida do Inter. Agora, cara, temos aí Thiago Maia, Borré, Alário, Enervalência, Rocher. É um baita time. E a imprensa e o centro do país e aqui no Rio Grande do Sul, eles estão abrindo os olhos. Olha, o Inter está montando um baita time. No papel, é um cano de time. É um cano de time. Então, agora depende de nós, torcedores colorados, nos associarmos. Nem que seja R$10, cara. Nem que seja R$10, porque esses R$10 agora que o torcedor está investindo não vai para o bolso de um Rodrigo Dourado que não estava nem aí se ganhasse ou se perdesse. Não vai para o bolso de um Edenilson que não estava nem aí que dizia até que perder Grenal fazia sentido. Cara, quanto eu lutei, cara. Quanto eu fiz vídeo aqui para ver esse cara sair do Inter, para ver Rodrigo Dourado sair do Inter, para ver Patrick sair do Inter. E agora nosso Inter é outro esquema, é outra realidade. São jogadores que não aceitam derrota, são jogadores acostumados à vitória. Agora temos aí Thiago Maia, Fernando, Borré. Então, jogadores para lotar o Berahil. E o Berahil, com esses caras e ganhando, vai ficar lotado. O Inter vai vender camiseta, o Inter vai voltar ao seu lugar de onde nunca deveria ter saído. Mas se apequenou ao dar grande status a jogadores como Edenilson, como Dourado, então foi uma carência de títulos que acarretou nisso. Agora não, agora nós estamos trazendo jogadores grandes. Jogadores que realmente vão nos dar a possibilidade de títulos. Então, é muito importante gastar mesmo, porque o Inter não pode ficar esperando projetinho, porque isso é coisa para time pequeno. O Inter não. E nós temos muita pressa para voltar a ver o Inter ganhando grandes conquistas. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, comente aqui embaixo também. Se concorda, discorda, deixe nos comentários. E se gostou mais ainda do vídeo, se inscreva no canal e me dê uma força. Forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.